Fala aí galerinha, tudo bom aqui quem você fala aqui é o Gabriel Fulinho para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto cavaleiro E eu fui comprando aqui uns cristais purificados porque o bagulho é doido Para fazer o último místico o bagulho é doido, cusão, gasta demais Tá, vamos lá aqui, vamos mudar de L aqui porque é complication Muito complication, acabei gastando um pouco mais de cash do que eu imaginava Tive que comprar alguns pergaminhos, que eu saquei 7, meu irmão, não dá para nada Deu para nada, para não falar que não deu para nada, deu para quase nada Agora vamos pegar isso aqui, um Só do fato dessas bolinhas sumir, isso me dá uma alegria, vocês não tem noção Dá uma alegria aqui só Tá, vamos lá agora Aqui, aqui Há uma mista eterna Joga para cá, opa Joga para cá Ordena Agora é a hora de pegar as recompensas Deixa eu pegar as recompensas aqui Não sei se eu vou ter espaço, mas vamos lá 1 3 5 10 20 30 50 50 já não dá Deixa eu ver o negócio aqui Vamos ordenar aí meu filho Tá 200 ainda Deixa eu guardar umas coisas aqui e jogar outras fora Tchau 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 Guarda, guarda Guarda Falhou, valeu Falhou, valeu Falhou, valeu Isso aqui guarda 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 Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Joga fora Então, ordenar Guarda 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 E guarda Deixa eu dar um ordenar aqui de novo Vamos lá 30 Já foi 50 100 De 100 De 100 chegou aqui É uma mistica Vamos lá Vamos lá Vamos lá Pessoinhas Aqui E puf Foi Equipe Olha que bonitinho Que bonitinho Agora Agora a gente vai fazer o seguinte Vamos olhar aqui Não sei quem é o cavaleiro mais forte Vamos olhar aqui Guarda Não tem nada Ladino Ladino Guarda Guarda O que eu sei que é guarda Aqui, cavaleiro Tem 18kk Eu vou copiar a build dele Ele usa puro Central Central Vamos lá Gemas Puro Puro Central Central Ó Puro Central Central Só ver o negócio aqui Pode vender esse central aqui Ah tá É o level Tá certo Puro Central Central Agora Vamos Em socket Ele tá no baú Tá aqui Vamos lá Esse Esse E esse Puro Central Central Tá aqui Controle absoluto 6 Habilidade passiva Quando ataca Possui 3% de chance De desnortear o seu inimigo Por 0.5 segundos Ao receber dano A velocidade de movimento do inimigo É reduzida em 30 Hum Entendi Então lá Irmão Esses caras que gostam de bater de longe Quando bate Pum Reduz Já dá o tempo suficiente De correr atrás Puxar e Uau É filhote O bagulho é doido É doido Tá Vamos lá então Deixa eu ver como é que tá o Consumer Point Um cacau Um cacau Vamos ver aqui Tempestade de aço Gênio bilionário Playboy Filantropo Aceite a escuridão Ou morra nas trevas Isso aqui todo mundo tem Lâminas sombrias Não combina Demônio de vidalha Terror do vazio O mensageiro da morte Carai Gostei 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 Aniquilador de mundos Não Cara Tô muito tentado A pegar o tempestade de aço Acho que eu vou pegar Isso aqui mesmo Pronto Agora a gente usa Agora vamos pegar o título Cadê Tempestade de aço Mostrar E usar Que isso Cusão Só o título me deu Muitos cacais Olha isso Peguei 14 cacais De defesa Física Tá com 11 cacais De defesa mágica Tá com 15 cacais De ataque físico E tá com 90 cacais Que delícia Moleque Caralho Que título Demoníaco Mano Complication E o mais legal Disso tudo é A porra da horazinha Olha a horazinha Olha a horazinha Blindation 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 Tá Agora Vamos voltar lá Para o dia de luta Dia de glória Só falando assim mesmo Porque É osso Vamos trocar Não dá para trocar Não Então tem que usar Agora é aqui Isso O dedo de Deus Só vai Agora por isso aqui Nível 120 É Isso demora Meu irmão Mas isso demora Você não tem noção De como isso demora Caralho Eu estou com 100k de força Meu irmão Caralho Eu estou trozoobudo Olha isso Estamos com 4.2 De tenacidade Estamos ficando Mec 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 Com a novinha Mec Mec Vamos lá então Caralho 90kk de HP Estou mal orgulhoso Estou mal orgulhoso Cavaleiro é massa Cavaleiro é top Ai ai Agora essa vida aí Então vamos passar Alguns recadinhos Enquanto essa bodega Clica 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 Se você ainda não é inscrito No canal Vai lá se inscreve Dá essa moral para nós Nós já chegamos A marca de 700 inscritos E queremos as marcas De 800 900 E mil inscritos Lembrando que Chegando a cada uma dessas Tem sorteio de contas Então vai ter Continha legalzinha Lero 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 Sim vai ter Continha Para vocês Então se você ainda não é inscrito No canal Se inscreve Tem um botão Grandão Vermelho Aqui na parte Debaixo do vídeo Vai lá Dá um clique E fica suave Na nave Para receber os Vídeozinhos Toda vez que sair Bonitão Lembrando que O Projeto Cavaleiro Sai toda segunda Quarta e sexta Às 18h Ok E o mundo das sombras Não menos importante Mas pelo contrário Nosso Frisaço Boladeixo Das darkness Das vidas Ok Então sai toda terça Quinta e sábado Ao meio Dia Às 12h Horário de Brasília Ok Então vai lá Se inscreve Se você ainda Não me segue Nas minhas redes sociais Segue lá Ok Meu Instagram Está no link Aqui embaixo Segue lá Gabriel Foligno Assim que a gente Chegar a mil seguidores Está bem perto De isso acontecer Se a gente chegar a mil seguidores A gente vai Estar sorteando Coisas Boníssimas Boníssimas Ok Ok Vamos trocar Aqui mais um pouco E vamos voltar Para o clique Então tem sorteio Também Quando o meu Instagram Chegar a mil seguidores Ok Chegando a mil seguidores Lá no Instagram Lá no extractoba Ok Vai ter sorteio De uma coisa Surpreendentemente Foda Que nem eu ainda decidi Tá ligado Que eu estou meio Meio ainda perdido No que que eu vou Sortear lá Mas eu tenho certeza Que vai ser algo Muito legal Muito legal Ok Bom Vamos lá Está clicando Esse é um bagulho Que demora Que não tem jeito E o que eu estava Pensando aqui Provavelmente o próximo Projeto vai ser O Projeto Mago Então já O Projeto Cavaleiro Já está bem no finalzinho Bem no finalzinho mesmo Então bem provável Que a gente Siga aí Fazendo o próximo Projeto Mago Ok Mago vai ser Para mim Uma desordem Uta que pariu Vai dar tristeza Opa Mago Mas a gente vai correr Atrás de fazer O Maguinho O Maguinho Maguinho Relaxa que a gente vai Dar um belo Dumbum nele Mas vai ficar maneiro também Então é só vocês Ficarem ligados No canal aí Que o próximo Projeto vai ser De Mago De Mago Vice De Mago O pessoal está perguntando Por que eu não estou Fazendo um projeto Vou fazer projeto De Guarda e Domador Bom De Guarda eu não vou fazer Porque tem Tanta coisa de Guarda No meu canal Que chega a ser Irrelevante fazer E Domador Já tem o Birubiru Vocês querem saber Qualquer coisa Sobre Domador Tem no Birubiru Ok Birubiru está lá Para isso E provavelmente Depois do Mago A gente vai fazer De Protos É de Protos Porque o Ladino A gente Logicamente Que Cast É muito diferente Do que De Free Isso aí é Notório Mas a questão É notável Perdão O problema O problema todo É que como Eu já estou gravando O Sombrio Que é de Ladino Fica meio inviável Fazer um projeto De Ladino Então provavelmente Serão quatro projetos No total Depois do Como eu falei Depois do Cavaleiro Vai vir um de Mago Depois do Mago Vai vir um de Protos Ok E eu acho Que não estou esquecendo Ninguém não É porque Guarda Ladino E Domador Já tem no canal Isso aí São sete Então fiquem ligados Ligados Aqui Na Rádio Gabriel Foligno Imagina se eu fosse Locutor Você é louco Irmã Embora no segundo dia Essa voz de tacuara rachada Que eu tenho Olha Mais um pergaminho Vocês veem O bagulho gasta Vai achando que eu estou brincando Não estou de brincadeira Não rapaz O bagulho gasta E gasta E gasta E gasta E gasta Isso porque hoje em dia Dá para você comprar O pergaminho Lá Pela caixinha De desconto Socorro Na época que eu fiz Nobirubiru Nossa senhora A gente fica abrindo Aquelas caixas de 1k De cache Não sei se vocês sabem Qual é uma caixinha laranja E lá dentro tem chance De vir os pergaminhos Ou as orbes direto Então meu irmão Caraca Era um deus nos acuda Eu tive que Gastar uns 20k de cache Para ficar abrindo aquilo ali Muito mais Gastei quase uns 100k de cache Abrindo aquilo Entendeu Só para poder vir Pergaminho Para abrir E usando Para fazer Porque foi Foi dureza Foi dureza Foi dureza Foi complicado Logicamente que eu sei Esse chara Que tem certas sobras E essas sobras Vão ser passadas Para o mago Que vai ser criado Em breve E aí eu faço a prévia Que nem eu fiz aqui O cavaleiro E fica Legal 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 Ok Bom Vamos lá então Tá quase fluindo Quase acabando Quase acabando Acabando Não tá não Mas A gente fala Que tá quase acabando Porque parece que dá esperança Que vai acabar Só que não acaba Obviamente Quando a gente equipar O México De defesa A gente provavelmente Vai pegar um pouquinho Mais de HP E uma defesa Bem mais alta Logicamente não vai ser Aquela coisa Ah vou ganhar um kk de defesa Eu acho que não Sacou? Mas Se eu ganhar Pelo menos Uns 200 kk de defesa A mais Que a gente ficar 14 barra 12 Eu já vou estar feliz Para o Dedell O Dedell O Dedell Já acabou Viu Vai chegando aqui Tá pegando 450 Cada Tá que level 91 Nossa senhora Deixa eu ver se dá Pra pegar dois Não dá não É difícil E eu nem upei a fada Não tem que upar a fada Ainda Nossa Só de pensar Dá uma preguicinha Preguicinha Uau 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 Tudo bem Onde os fãs Não sei Sei Mas tudo bem Upa 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 Usa Usa Isto Vai clicando Vai clicando Feliz 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 Ah tá Uma coisa que eu quero Falar pra vocês O projeto O Mundo das Sombras A primeira temporada Eu já gravei toda ela Tá E ela não vai seguir Emparelhado O Cavaleiro não Eu gravei 12 episódios dela Tá Aí quando acabar Esses 12 episódios Vão ter mais 12 episódios Eu vou soltando De 12 em 12 Tá E aí eu vou Sempre dando um espaço De tempo Até mesmo Pra eu ter paz Na minha cabeça Se não Já viu Né Ih Mosquei Vou mexer no celular Vai que level já Hum 100 Só mais 20 Agora já tá gastando bem Agora vem a parte Que troca 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 Quando tu vai ver Explodiu Revoluiu E te marco E eu lembro Que tem que cantar Fuliu Levando Verdade Que você Nunca ouviu Eu sou Rio Caralho Tá comendo Essência Padedel Que bom E gasta Essas porra Toda Ó Acabou o pergaminho Tá que level 104 Vou comprar Mais Dois Só New Essência Tem que ficar Clicando Porque senão Trava Tchau E o caralho, esqueci de ligar o bagulho Ah, que dificuldade, que dificuldade Por isso que eu não gravo o pano desde o início, sacou? Porque é um bagulho extremamente chato Que não tem muito o que falar É só clicar, entendeu? E é chato Mas como eu fiz a passagem Para esse último de defesa Eu quis gravar, entendeu? Deixa eu ver como é que está agora 115 Vou comprar mais um Aqui É chato pra caramba É um sistema chato, sacou? Sei lá, ele poderia ser um Tudo bem que não tem como mudar no sistema Não tem como sugerir para fazer essa alteração Porque não altera Não altera É porque é um sistema já pronto Não tem como você modificar o sistema Mas seria muito mais interessante, sei lá Além do aprimorar, é aprimorar tudo Ele fica clicando, você clica ali Ele aprimora Pronto, aí chegou no máximo Pronto, bonitão Agora vamos ver com o quanto de defesa a gente vai ficar Deixa eu Pegamos mais ou menos O que eu imaginava que a gente pegaria Sacou? Só a defesa mesmo Só a HP mesmo Que eu fiquei meio tristinho Mas Tá bom Tá bom Tá bom pra caramba Sobrou quantas Sobrou até algumas aqui e tal Bom, gente Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não esqueçam de se inscrever no canal Não esqueçam de dar aquele like E compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha Partiu Fui